Muitos acabam olhando pra minha quantidade de dinheiro e acabam achando essa quantidade exuberante. Me perguntam como eu consigo pra conseguir tanto money assim. Então hoje eu vou estar ensinando dicas em cada mundo pra como você conseguir farmar maior quantidade de gold em menos tempo possível. E eu já vou adiantando pra vocês, 43 milhões não é nada. Eu falo isso porque se a gente for fazer uma matemática básica, eu tô no level 2400, ou seja, no level máximo. O vendedor de frutas aleatória, ele se baseia mais ou menos no seu level. Então quanto maior seu level, mais cara a fruta vai ser. Então hoje pra eu girar uma fruta aleatória, eu vou gastar exatamente 307 mil. Ou seja, se eu girar 100 frutas, eu vou acabar gastando 30 milhões apenas girando frutas. E isso é uma das coisas que a gente mais acaba gastando dinheiro. Então por exemplo, eu acabei de girar e acabei de simplesmente gastar 307 mil. Mas não para só por aí, tá certo? Tem outras coisas que você acaba gastando muito dinheiro. Como por exemplo, se você quiser comprar uma fruta, a leopard, por exemplo, custa 5 milhões. E não para por aí. Existem itens e espadas que você pode comprar, até mesmo acessórios. Existem alguns que estão disponíveis pra venda, que não é só obtendo através de derrotando bosses. Mas a gente também não pode esquecer das espadas. Por exemplo, pra você conseguir essa espada aqui, que é a Trua Triple Katana, você precisa comprar as 3 espadas que estão aqui. Por exemplo, você precisa comprar a Shizui, a Wando e a Sadi. São as 3 espadas do Zoro. Cada espada custa 2 milhões, ou seja, 6 milhões. E pra comprar a Trua Triple é mais 2 milhões. Então só pra você fazer a Trua Triple já custa exatamente 8 milhões. Sem contar os estilos de luta, que a gente hoje possui atualmente 9 estilos de luta. Contando com o combate, que é o principal. Então pra vocês terem uma noção, cada estilo de luta tem um valor. Por exemplo, o Dark Step, que é o mais barato, ele custa 150 mil. Os básicos, né, são mais baratos. Por exemplo, o Elétrico custa 500 e o Water Kung Fu 750. Mas a partir disso, o Death Step, que seria o V2, ele custa 2.5 milhões. E o Sharkman Karate, ele custa 3 milhões. O Super Uma, que você faz ele normalmente, 3 milhões. E a gente não pode esquecer do Dragon Brief, né? Só que o Dragon Brief, ele é por fragmento. Só que o Dragon Talon, que é o V2, não. Ele é por money também, custando 3 milhões. Pra vocês terem uma noção, pra desbloquear todos os estilos de luta sem encontrar os fragmentos. Você vai estar desembolsando um total de 20 milhões e 400 mil. É muita grana. E eu já tô aqui no Primeiro Mundo. Eu decidi vir pro Primeiro Mundo porque eu acredito que tem pessoas que vão assistir esse vídeo. Podem ainda tá no Primeiro, no Segundo ou no Terceiro. Enfim, cada mundo, no mundo que você tiver, no mundo que você querer farmar, você basicamente pode farmar. O Primeiro Mundo é o pior mundo pra você tá farmando money. Porque basicamente ele não te dá muitas opções. São muito limitadas. Bom, primeiramente você pode tentar uma das coisas que, pelo fato de estar no Primeiro Mundo, não vai te dar tanta grana assim. Eu tô indo agora exatamente no boss mais fraco do Primeiro Mundo, que é o Gorilla. Você pode tá derrotando bosses pra conseguir pegar money. Mas vocês podem ver que ele me deu 303 de money. E uma coisa que eu já quero deixar bem claro é que eu tenho a Game Pass que me dá o dobro de money. Ou seja, todo money que eu ganhar, eu vou ganhar em dobro. Ou seja, se você não tem Game Pass, você vai ganhar metade do que eu tô ganhando. E outra coisa, quando você é membro, é premium do Roblox, você tem uma porcentagem a mais de ganho de money. Essa é uma informação que talvez muitos de vocês não se atentam. Mas quando você é premium no Roblox, você ganha vantagens dentro do jogo. Aqui no Blox Fruits é 20% off o valor que você compra a sua fruta. Você tem 10% de ganho de money e 10% de ganho de XP. Ou seja, se você ganhar tipo 200 de XP, você vai ganhar 20 a mais. E a mesma coisa com o money. Pra você que tem um level mais alto, derrotar os bosses vai ser bem tranquilo. Mas talvez se você tá num level muito alto, você não vai tá no primeiro mundo. A pessoa que talvez esteja tentando entender como funciona o primeiro mundo, não deve tá num level tão alto. Então, o que que eu vou dizer? Bom, primeiramente eu já tenho que te deixar uma informação. O método mais eficaz que você vai conseguir farmar no Blox Fruits dinheiro é pelo meio dos baús. Por que os baús? Porque os baús, eles têm um respawn muito rápido. A gente tem 3 tipos de baús aqui no Blox Fruits. O primeiro baú é o baú de prata. Que no primeiro mundo, ele pode tá dando de 250 a 400 de money. Ele tem essa borda meio prateada e é com ele que você consegue pegar. Eu consegui 360. Cada baú vai ter um valor em cada mundo. Tipo, no primeiro mundo, o baú de prata vai dar menos. No segundo vai dar mais. E no terceiro vai dar mais ainda. O baú de prata, ele tem o respawn a cada 2 minutos e 30. Ou seja, a cada 2 minutos e 30, ele vai reaparecer. O próximo baú é o baú de ouro. E vocês podem ver que ele tem a borda dourada. Esse já dá um pouco a mais de money. Aqui no primeiro mundo, ele pode te dar de 500 a 1000 de money por baú. Nesse caso, eu ganhei 868. E uma coisa que é bem clara, deixar aqui anotadinha. Ele demora 6 minutos pra dar respawn. Ou seja, daqui 6 minutos, ele vai aparecer aqui novamente. E o último baú é o baú de diamante. Ele já tem a borda azulada. Ele não é um baú muito fácil de encontrar. E não são todas as ilhas que você vai encontrar ele. Ele sempre tende a estar no lugar mais difícil do mapa. Que nem aqui na fonte, ele tá aqui em cima. Mas isso necessariamente não é uma regra. Ele pode estar em lugares mais fáceis, como eu vou mostrar. E esse baú, ele pode dropar de 1500 a 2000 de money. Lembrando, eu tenho o dobro de money. Então eu vou ganhar muito mais money. E ele respawna, ele reaparece a cada 12 minutos. Então ele tem uma demora maior. Aqui no primeiro mundo, tem uma coisa muito legal. Nessa ilha aqui dos piratas, é a ilha que você mais vai conseguir pegar baús facilmente. Por quê? Porque a ilha dos piratas, ela tem 3 baús de ouro e 1 baú de diamante. Então se você nascer aqui, você chegou aqui. Aqui na sua esquerda tem esse baú de diamante, onde você pode pegar. Ou seja, já peguei 2616. Aqui tem outro baú de ouro, que eu peguei ali, mais ou menos, vamos arredondar pra mim. Ou seja, 2700. Aqui, na casa que o bug fica, aqui em cima também tem outro baú, que já me deu mais mil ali. Então, ou seja, 4700 e aqui tem mais um baú. Então aqui são todos os baús que você consegue pegar nessa ilha. Essa ilha, ela não tem mais baús, tá? E por que que essa ilha é tão interessante como eu falei? Os baús, eles estão muito próximos. Os baús, eles estão muito perto um do outro. E o Bloxfruits, ele tem um bugzinho, entre aspas, porque não é um bug. Esse bug, eu falo entre aspas porque ele não é um bug. Mas quando você tem um servidor privado no Bloxfruits, que é meu caso, quando não tem ninguém no servidor, se você sair, o servidor se desliga pra poupar espaço no próprio Bloxfruits, pra ele não ficar ligado. E quando você entra, esse servidor liga. E toda vez que isso acontece, aquele tempo que demorava pro baú estar spawnando, ele não vai, tipo, ele vai estar ali, entendeu? Não vai existir mais esse spawn. Ou seja, eu posso entrar quantas vezes eu quiser, entrar e sair, e ficar pegando baú infinitamente igual eu tô pegando aqui agora. E isso é muito bom, porque se você tá com bastante pressa de conseguir dinheiro, você vai conseguir pegar muito money dessa maneira. Porque demora mais ou menos, assim, fazer uma conta básica. A gente pegando uma... razoavelmente ali, a gente conseguir 5 mil de money, a gente consegue fazer isso em menos de um minuto. Entre entrar e sair do servidor, a gente consegue 5 mil de money. Em 60 minutos, a gente vai estar com exatamente 300 mil de money pra você que tá fazendo isso aqui no primeiro mundo, né? Tipo, fazendo dessa forma. E eu sei que talvez se dedicar uma hora só pra farmar money é muito complicado. Então, o que você pode fazer? As próprias missões que você tá fazendo te ajudam. Por exemplo, se você derrotar esses aqui, eles dão 255 de money. Então, derrotando os 4 aqui, você vai ganhar basicamente mil de money a cada 4 que você derrota. Só que, por exemplo, essa missão aqui, que no caso seria uma missão pra level 30, você ganha mais 3 mil de money. Ou seja, se você conseguir derrotar ali pra concluir a missão, você vai conseguir 5 mil de money. Você vai conseguir os 3 mil de money da missão e os mil derrotando o quadro a 4 personagens desse. E se você tiver a Game Pass de dobro de money, você vai conseguir o dobro da missão. Ou seja, você conseguiria 6 mil. O primeiro mundo, infelizmente, é muito fraco pra você conseguir money. Essa é uma das maneiras. Ou você também pode fazer o seguinte. Você pode, se você quer sair de casa ou fazer alguma coisa, você pode pegar algum autoclique de preferência, ficar aqui no baú de diamante e você simplesmente faz o quê? Você deixa o autoclique aqui funcionando. Toda vez, a cada 12 minutos, o baú vai spawnar e você vai conseguir derrotar. Eu, particularmente, não gosto muito dessa função. O que eu prefiro? Eu prefiro pegar uma fruta logia e deixar a fruta logia aqui derrotando o personagem. Por quê? Eu vou estar formando sucata, eu vou estar formando maestria e eu vou estar formando XP. Se você está um level mais baixo, você pode formar o material que o NPC dropa e mais um monte de coisa. Então, assim, eu prefiro mais... Assim, não vai formar tanto money, mas vai te ajudar bastante. Mas, se você está com mais pressa e quer formar mais money, eu te indico ficar nos baús. E no primeiro mundo, a gente não tem muita coisa a se fazer. As únicas opções, que nem eu falei, ou a gente escolhe ficar pegando baú, ou a gente faz as missões, ou a gente deixa ele ficar, ou a gente vai atrás dos bosses. Essas são as únicas opções. Mas, no segundo mundo, temos algumas opções a mais e um pouco mais interessantes. Os baús já começam a dar um pouco mais de grana. Por exemplo, o baú de prata já começa a dar mil. Para ser sincero, no segundo mundo, o baú de prata, ele já vai deixar você ganhando de 15 a mil de money. E o baú de ouro vai te deixar ganhando de 2.300 a 2.800. Ou seja, praticamente dobra o valor. O de diamante você vai conseguir de 5 mil a 7 mil de money. Ou seja, você pode utilizar da mesma artimanha do primeiro mundo, que é ficar entrando e saindo do servidor. Você também pode fazer isso em servidores públicos, porque não é necessariamente em todos os servers que o pessoal pega. E, às vezes, o pessoal já pegou e está no tempo de respawn. Por exemplo, aqui no reino das rosas, aqui, no reino, existe essa passagem secreta que pouco serve. E aqui tem 3 baús de ouro que você consegue pegar. 3 baús. Só nesse pedaço aqui que eu peguei, já praticamente foi, tipo, 10 mil de money. Ou seja, você consegue pegar money muito rápido aqui. E uma coisa é certa. Conforme o level vai aumentando, os NPCs vão aumentando de nível e você vai ganhando mais e mais e mais e mais e mais e mais money. Então, a cada nível que você vai subindo, a cada missão, você vai ganhando mais dinheiro. Por exemplo, aqui no último mundo, na última ilha, você vai conseguir pegar missões que vão te dar mais XP. Ou seja, a última missão aqui, você consegue, tipo, pegar 12 mil de money. E uma coisa que é muito importante, quando você for derrotar um boss, não se esqueça de pegar a missão. Uma das coisas que as pessoas esquecem, mesmo que você já, tipo, a missão é mais fraca do que você precisa do level, tipo, eu tô level 2300 e vou fazer essa missão, ela não vai me dar XP o suficiente pra poder upar. Mas ela te dá money. Ou seja, você vai ganhar o dinheiro da missão e também o dinheiro do boss. Então, aqui no segundo mundo, os bosses começam a dar mais dinheiro. Mas uma das coisas que você pode fazer que mais vai te ajudar é aqui no café. Não, calma. Não é exatamente no café. Mas a cada uma hora e meia, a Factory, ela abre os portões. Você derrotando ela, você vai conseguir ganhar dinheiro. Isso mesmo. Você vai conseguir ganhar money derrotando ela. Então, você pode fazer a Factory, além de economizar uma grana e pode também conseguir uma fruta. Isso mesmo. A Factory, ela dropa uma fruta. Então, você pode fazer isso também. Mas uma das coisas que vai mesmo contar com a sua sorte e, na minha opinião, é uma das mais apelona, eu tô falando nada mais, nada menos do que a Seabiche. No primeiro mundo, não existe Seabiche. Porque imagina você é level 10 e, do nada, spawna uma cobra gigante do meio do oceano, um monstro marítimo. Então, não. Não tem Seabiche no primeiro mundo. No segundo mundo, já começa a aparecer Seabiche. E a Seabiche, pra ela ser gerada, basta que você esteja num barco, você precisa estar sentado. Se você tem um amigo que quer farmar money com você, o que você faz? Cada um anda em um barco, tá? Porque quanto mais pessoas estiverem dirigindo o barco, mais chance tem de spawnar a Seabiche. Esse é o único critério. Tem muita gente que trabalha na superstição, de você desativar o haki da observação, de você desativar o haki do armamento. Enfim, existem frutas que são melhores pra você poder derrotar a Seabiche, como o magma e a ice, porque você consegue caminhar pela água. E, mas uma das coisas que mais funciona melhor, na minha opinião, é você ser Sharkman, a raça do homem-peixe, que você não vai tomar dano pra água. Isso você vai conseguir derrotar muito tranquilamente. E você tem que usar frutas que dêem dano, tipo assim, explosões. No estilo de luta, por exemplo, no Karate Tubarão, as únicas habilidades que funcionam na Seabiche é o Z e o X. O C, que é esse que puxa o cara, não funciona. Então você tem que ver exatamente o seu estilo de luta, a sua fruta, pra que dê dano na Seabiche. Se você tiver sorte de spawnar a Seabiche rápido, você vai ganhar muito dinheiro. Porque, pasmem, eu não sabia disso, mas uma Seabiche, pra uma pessoa que não tem dobro de XP, ela pode conseguir de 60 a 188, a 180 mil de money. Se você tiver o dobro de XP, você pode ganhar de 130 a 370. O quanto de money você vai ganhar, vai determinar o tanto de dano que você vai dar na Seabiche. Então, se você der muito dano, você vai ganhar mais dinheiro. Se você der pouco dano, você vai ganhar menos dinheiro. Mas, se tiver no meio a meio ali, vamos supor, você a cada 10 minutos conseguir spawnar uma Seabiche, em uma hora, você vai ter 1 milhão e 200. Isso eu tô falando de você conseguindo ganhar uns 200 mil. Agora, se você tá, tipo assim, ganhando 100 mil, é só fazer a metade, 600 mil. E, uma coisa é certa, se você conseguir spawnar mais Seabiche, mais dinheiro você vai ter. E, além de tudo, se você tiver muita sorte e derrotar bastante a Seabiche, e até mesmo a cada 4 horas, lembre-se disso, a cada 4 horas, você pegar os baús, você pode vir aqui, você pode ganhar o Fist e vir aqui invocar o Barba Negra. O Barba Negra, você vai conseguir também uma boa grana. E, além de tudo, farmar um bom fragmento. Agora sim, estamos falando briga de peixe grande, aonde a gente realmente quer ver aí a situação do rolê. Aqui no Terceiro Mundo, obviamente, os baús se valorizam muito mais. Tipo assim, não tem nem comparação. Por exemplo, um baú de prata aqui no Terceiro Mundo vai dar de 1.000 a 1.600. Um baú de ouro, de 4.600 a 5.200. E um baú de diamante, de 9.000 a 12.000. Então, tipo assim, mano, eu forro... Que isso, mano? Tá dando... Ah, não. Tá certo, tá certo. Eu que me assustei aqui um pouquinho a mais. Mas, cara, você consegue pegar muito mais. Tipo, muito mais money aqui nos baús. Tipo, é bizarro. Além de que, aqui, você tem vários raid bosses. Como, por exemplo, você tem o Rip Indra, que você pode invocar e derrotar. Você tem o Dog King, que no caso seria aí o Katakuri. E... As Seabishes aqui aparecem com mais frequência. E elas são mais fortes. Então, você tem todo esse leque de possibilidades. Tirando que você ainda pode derrotar os bosses, que aqui dão muita grana. A Big Mon é o boss mais forte aqui do Terceiro Mar. O boss que spawna e fica spawnado. E pra vocês terem uma noção, a missão dela, você ganha exatos 30.000 de money apenas com a missão. Ou seja, derrotando a Big Mon você vai ganhar uma grana muito, muito fácil. E derrotando os últimos NPCs, que eles ficam exatamente... aqui na Terra do Chocolate. Você vai conseguir uma boa grana também. Esses aqui são os Re... Os... Rebe... Pera aí. Eu não... Tava traduzido Rebelde Doce. E você vai conseguir um Money derrotando eles. Eu, por exemplo, ganhei em 2.724 com o dobro de Money. Lembrando, né? É... Só que você tem que tomar cuidado que todos eles têm aqui. Mas com uma Buda, eu acredito que você consegue farmar e ficar tranquilamente. Então, você tem várias opções. Você pode a cada 6 minutos ficar farmando um baú de ouro. Se você em uma hora deixar ele ficar aqui e a cada 6 minutos spawnar o baú, você vai conseguir 10 baús desse. Você vai conseguir 50 mil. Não é tão efetivo. Eu confesso que, tipo, se a cada 1 minuto você derrotar um NPC aqui, por exemplo, esse daqui que é mais simples, você ganhar 1.400 você vai conseguir mais ou menos uns 100 mil de Money. Mas, obviamente, que a coisa que mais compensa você simplesmente ficar fazendo é ficar tentar pegar o máximo de baús possível, tá? Porque quando você pega baú, mano, você sai pegando o baú aqui, ó. Pegou aqui, ó. Você já pegou um tanto. E, mano, é isso. Basicamente, você, em todos os mundos, em qual mundo você tiver, você sempre vai tentar focar o máximo em pegar baús. Você sempre vai tentar pegar os baús mais perto possíveis e tentar formar uma boa quantidade de demônio com eles. Porque os baús estão ali, estão spawnados, então você pode pegar eles à vontade. Tipo, fica a seu critério e, obviamente, né, que cada lugar tem a sua quantidade de baús. Eu, sinceramente, o lugar que eu acho melhor pra vocês pegarem baús é no Castelo do Mar. Porque no Castelo do Mar tem os baús de ouro que eu já peguei, né? Tem o outro aqui. Tem o baú de prata que ficam geralmente nesses cantinhos. Aqui, ó, por exemplo. E o bom é que aqui em cima se você sempre suba aqui, ó, por essa lateral, tá? Porque daí você pode dar o dash aqui na chaminé e nisso já te ajuda. E de preferência tem uma fruta que voa. Mas aqui em cima tem um baú de diamante que você pode pegar. E, mano, tá muita grana. 11 mil. Depois disso, você pode entrar e sair de novo que você vai conseguir. Além de que aqui dentro ainda tem mais baú, ó. Tem um baú de prata aqui e se eu não me engano tem mais um baú de ouro. E você também, se você ainda quiser, você pode emendar e ir lá pra ilha da... Ó, tem um baú de ouro aqui e outro lá. Você ainda pode emendar e ir lá pra, tipo, pra mansão e pegar mais baús ainda. Então, tipo, mano, aqui tem muito baú. Tipo, no castelo, olha isso. Se você entra no servidor sozinho, você consegue farmar um monte, ó. Pegou aqui, você ainda vem pra cá e aqui ainda tem mais que eu já peguei. Bom, se você pegou todas essas dicas e não ficar rico, mano, não... esquece, porque, velho, foi assim que eu farmei a maioria dos meus monens e sempre ficar atento, né? A pegar baú, as coisas. E foi assim que eu sempre peguei a maioria do money que eu consegui. que eu já peguei. E aí,